Não quero mais saber de ti Vou me derrubilar Quero sorrir Quero sorrir Me esqueceu Aqui é bem Aqui Vou ver tudo na lua e chorir Não quero mais Não quero mais saber de ti Vou me recuperar Quero sorrir Quero sorrir Me esqueceu Da minha mente Pra que vou recordar o que chorar Se o Brasil Seja um paixão Pra dizer tudo o que sinto Sinto Quando bate o coração Pra esquecer o sofrimento Não se devem Essa vida A vida Se mover Vai ilusir Mas não quero mais Não quero mais saber de ti Quero me recuperar Quero sorrir Quero sorrir Me esquecendo Pra quem é Pra quem é Vou recorrer Me chorar O que é o que é? Se uma frase já não basta Pra dizer tudo o que sinto Quando bate o coração Mas que seu sofrimento Não se deve nessa vida Se vou ver com a ilusão Não quero mais Não quero mais saber de ti Nunca mais vou me recuperar Quero sorrir Quero sorrir Me esquecendo Pra quem é Pra quem Vou recordar o que chorei Pra quem Pra quem Vou recordar o que chorei Pra quem Vou recordar o que chorei Pra quem Vou recordar o que chorei Amém.